Olá, eu sou a Leila Miana e esse é o Inked, o primeiro reality show de Juiz de Fora. Lançamos o desafio e a galera vai ser tatuada às cegas, sem conhecer o desenho, sem conhecer o tatuador e de olhos vendados. Eu já passei por essa experiência e posso garantir que foi muito louco. O nosso primeiro personagem é o Tiago. Bom, eu já tenho duas tatuagens que envolvem muito do que eu me interesso e acho que fazer mais uma seria bom. Ele foi selecionado pelos nossos tatuadores e vai ganhar um desenho da Nayara Isadora. Vamos lá pra gente ver o que que rola? Oi, meu nome é Nayara, eu tenho 20 anos e eu trabalho com tatuagem há dois anos. Meu nome é Tiago, eu tenho 25 anos, eu sou professor de Biologia. O Tiago aceitou o desafio de ser tatuado às cegas e ele não faz ideia do que vai acontecer hoje. Já eu posso garantir que vai rolar muita adrenalina. Tá bem ansioso? Bastante. Responsabilidade, né? Eu trabalho com o Backwork, onde eu me inspiro muito pela fauna, flora, natureza e isso domina muito o meu trabalho agora. Pelo trabalho que eu vi da Nayara, eu espero que fique muito legal, porque é um estilo que eu gosto. Backwork são trabalhos em preto, com rachuras, sombras. Astros giram e dançam no céu. Nuvens cinzas são como barrigas. É muito estranho fazer decalque sem perguntar a altura ou a outra? Eu sou formado em Biologia, eu dou aula de Biologia hoje em dia e a parte que eu mais gosto da Biologia é a Zoologia. Mais específico, eu gosto da entomologia. Mais específico ainda é do de Besouro. É o que eu quero trabalhar. Eu gosto muito de insetos e eu gosto muito dessa pegada de natureza. Ele é o mais forte da família, um dos mais fortes da família de Besouro. E aí Tiago, tem ideia do que está acontecendo? Eu estou tentando imaginar pelo traçar, mas eu não faço a mínima ideia. Eu ouço trombones me chamando, no coração dessa tempestade. Eu ouço bêbados cantando a alegria de quem não sabe. Eu ouço o vento dançando, soprando a poeira do passado. Eu ouço o ritmo da chuva apagando os meus rastros. O pulmão é muito bom. Eu não sei. E aí, curtiu? Demais. É o que você esperava? Demais do que eu esperava. Então, esse é o Besouro e o Hércules. Ele é um dos mais fortes da espécie. Ele aguenta 20 vezes mais o tamanho dele. E eu pensei nele para você, pela sua coragem de ter participado. Por quê? Porque, mano, você está de venda, você não viu desenho, você não sabe de nada. Aí, eu acho que o caso vem com a maior ocasião. Ah, legal. Já que você gostou do seu trabalho no corpo, a gente tem um presente que o Coisas de Marte mandou para você enfeitar a sua parede. Ah, não. Gostou? Gosto muito. Para você lembrar da gente. Obrigado. Pô, legal demais. Legal demais participar. Foda. Esse foi só o primeiro episódio do Winket. Tem uma galera vindo aí e eu já estou morrendo de curiosidade para saber a reação de cada um. E aí, curtiu? Deixe seu comentário e continue acompanhando a gente no vaiali.com. Tchau. E aí, curtiu?